Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berg, professor de matemática, estamos aqui nas atividades curriculares complementares, turma. Hoje a gente vai dar uma aula direcionada para os nossos alunos na primeira série sobre função, turma. Função é uma palavrinha que vocês vão ouvir, professor de matemática, de vocês falar praticamente todo ano, porque vai existir vários tipos de função. E aqui na aula de hoje, qual é o objetivo da gente ter a ideia, o conceito do que seja uma função, que é uma coisa muito simples até. O que é uma função? Olha só, quando você, por exemplo, vai na padaria de manhã, você vai comprar o pão para o café da manhã. Você tem aí dois números que estão relacionados. Quais são, professor? Você não vai comprar uma quantidade de pães? Vai. E você não vai pagar por esses pães? Sim, professor, vou pagar pelos pães. E quanto é que você vai pagar? O valor que você vai pagar, quanto é? Ah, professor, depende. Depende de quê? Depende da quantidade de pães. Pronto. Você tem uma relação de função. Porque você tem um valor que está dependendo do outro, que está em função do outro, que depende do outro. Então, a ideia de função é essa. A função nada mais é, turma, e isso serve para todo e qualquer tipo de função que você for estudar aí na primeira série, é sempre uma relação entre duas quantidades, entre dois conjuntos. E essa relação se dá por uma expressão matemática. Por exemplo, se o pão for, lá perto da minha casa é 60 centavos a unidade. Então, para eu saber quanto é que eu vou pagar, eu tenho que pegar 0,60 e vou multiplicar pela quantidade de pães. Lá em casa, a gente compra aí 4 pães ou 5 pães. Então, eu vou pegar 0,60 e vou multiplicar por 5, para eu saber quanto eu vou pagar. Então, perceba que o valor que você vai pagar, ele depende da quantidade de pães. Então, a ideia do conjunto é essa. Você vai ter um conjunto, que é o conjunto dos valores, e um conjunto da quantidade de pães. O conjunto dos valores depende da quantidade de pães que você for comprar. Para cada quantidade de pães que você for comprar, você vai ter um valor associado a ele. Quem for comprar 2, vai pagar 1,20. Quem for comprar 3, vai pagar 1,80. Quem for comprar 4, vai pagar 2,40. E assim sucessivamente. Certo? Então, quando você ouvir essa palavra, você tem que lembrar logo de duas variáveis. Uma que está em função da outra. Uma que depende da outra. Certo? Então, essa é a ideia. Agora, vamos dar uma definição matemática. Porque a matemática pega aquela ideia e dá uma definição, para você poder trabalhar com aquela ideia. Então, como é que a gente pode definir matematicamente uma função? Olha só. Dados dois conjuntos A e B, são dois conjuntos, como esse que eu dou exemplo, um conjunto dos pães, outro conjunto dos valores. Chamamos de função toda a relação entre A e B. Os elementos do conjunto A estão relacionados com os elementos do conjunto B. Só que essa relação não pode ser de qualquer forma, né? Essa relação, ele dá, assim, uma situação que tem que ocorrer sempre. Cada elemento de A está associado a um único elemento de B. E é razoável você pensar que a função tem que ser assim. Olha, se eu for comprar 10 pães, eu vou ter só um valor para 10 pães. Eu não posso comprar 10 pães do mesmo tipo e pagar dois valores diferentes. Então, para cada valor de um conjunto, ele está associado a um único valor desse conjunto. Certo? E essa relação é feita, né? Ela é determinada por o que nós chamamos de lei de associação. É a expressão que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Quem vai associar a quantidade de pães com o valor? O preço. Um pão é 0,60 multiplicado pela quantidade. O valor, né? De um pão representa esse valor. Então, você associa os elementos dos dois conjuntos através de uma expressão matemática que nós chamamos de lei de associação. Certo? Então, a ideia é essa. Olha, para a gente poder fazer uma coisa mais concreta, para a gente analisar, a gente usa sempre, quando a gente vai falar de função, o chamado diagrama das flechas. Que é um instrumento legal de a gente entender a estrutura de uma função para depois a gente aprofundar, né? Depois a gente vai ver os tipos de função, a gente vai ver que uma função pode ser representada por um gráfico, né? Então, a gente vai aprofundar. Mas, primeiro, a gente tem que ter essa noção. Então, para isso, a gente usa muito o diagrama das flechas. E eu usei uma situaçãozinha aqui para ilustrar, para a gente entender o conceito, essa parte inicial de função. Porque você vai precisar sempre, você vai estudar vários tipos de função daqui para o final do ano, tá? Então, se a gente não entender a ideia, a gente vai ter dificuldade, beleza? Então, olha só, pessoal. Eu dei dois conjuntos aqui, né? Falamos já de conjunto aqui. Um conjunto A formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei o conjunto A e eu botei aqui esse conjunto A num diagrama. Coloquei um conjunto B, com seus elementos aqui, ó, nesse outro diagrama, certo? E estou dizendo que existe uma função de A em B. Olha a anotação. F, uma função que associa os elementos de A aos elementos de B, definida por uma lei. A lei que associa os elementos do conjunto A e B é a expressão y igual a menos 2x mais 2. Esse x são os elementos de A e esse y são os elementos de B. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte, turma. Vamos fazer as ligações, tá? Se o senhor falou que uma função de A em B é uma relação entre dois conjuntos, você até falou da questão dos pães e do valor, e que esses elementos estão associados, né? Estão relacionados. E essa relação se dá por uma lei de associação. Como é que isso funciona? Olha só, turma. Vou colocar a expressão aqui, ó. y igual a menos 2x mais 2. Essa expressão pode ser escrita desta forma, ou esse y também, ele pode ser escrito assim, ó, f de x. Nós temos que nos acostumar com essa notação também, ó. Só mais, o que é f de x? É o y, que está em função de x, que depende de x, tá? Então, veja bem, eu quero saber com quem que o menos 2 está associado. Ora, o que você vai fazer? Você vai substituir o x por menos 2, tá? Na função. Você vai calcular que nós chamamos de f de menos 2, ó. Você vai na função e vai substituir aqui o x por menos 2. Aí, vamos lá. Você vai ter menos 2 multiplicado por menos 2, mais 2. Certo? Olha só, qual o resultado que deu? Nós encontramos que o f de menos 2 vai ser igual a que dá 4 e a que dá 6, ó. Só o que isso significa? Que quando o x for menos 2, o y é igual a 6, ó. O menos 2 está associado ao 6. Quem associou? A lei de formação. A lei que faz a ponte, tá? Vamos fazer isso pra todos. O f de menos 1. Você vai substituir o x por menos 1 pra saber com quem ele está associado. Então, vamos lá. Menos 2 multiplicado por menos 1 mais 2. Certo? Nós vamos encontrar aqui o f de menos 1 vai ser igual ó, menos 2 multiplicado por menos 1 então é mais 2 mais 2 somado com 2 dá 4, ó. Então, nós temos que o menos 1 está associado com 4. Beleza? Vamos pro f de 0. Quero saber a imagem do 0, né? Então, menos 2 vezes 0 mais 2. Ora, isso aqui vai dar 0, né, turma? Sobrou só o 2. Então, o f de 0 é igual a 2. Isso quer dizer que quando o x foi igual a 0 o y é igual a 2. Certo? Vamos agora pelo f de 1 menos 2 vezes 1 mais 2 substituindo o x por 1 nós vamos encontrar menos 2 vezes 1 dá menos 2 menos 2 mais 2 dá 0. Então, o f de 1 é igual a 0. Isso quer dizer, então, que 1 está associado com 0. Certo? E pra finalizar vamos calcular o f de 2 Então, nós temos menos 2 vezes 2 mais 2 Certo? Então, nós temos que o f de 2 vai ser igual menos 2 vezes 2 dá menos 4 menos 4 mais 2 dá menos 2. Professor, e se acontecer de a gente fazer essa conta aí e eu não encontrar um valor do outro lado aí não é função é uma relação olha o que está na definição cada elemento de A está associado a um único elemento de B Professor, mas eu notei que sobrou um monte de elementos no conjunto B que não está associado ao elemento de A isso pode? Pode só não pode faltar no A cada elemento de A deve estar associado a um único elemento de B Está acontecendo isso aí? Está Você não pode ter um elemento de A associado a 2 não pode sobrar elementos de A porque aí você vai ter até uma relação eles estão até relacionados mas essa relação não é uma relação de função tá? Então, perceba gente que a ideia da função é essa tá? E você pega o exemplo prático você tem aqui os pães aqui os valores uma expressão que associa cada quantidade de pão multiplicado por 0,60 aí você teria uma expressão matemática que associava aquela quantidade de pães aos valores então a ideia da função ela é essa Turma, alguns elementos aqui que são importantes que a gente saiba certo? Esse conjunto A aqui que é o conjunto dos valores de X que são nossas variáveis independentes esse conjunto A ele recebe o nome de domínio da função domínio da função então se a função é de A em B e esses valores aqui são as variáveis independentes porque nessa expressão aqui é o Y que depende de X é o valor é o valor dos pães que depende da quantidade deles não é o contrário então esse conjunto aqui A ele é chamado de domínio da função que são os valores dessa variável que está no segundo membro são as variáveis independentes o conjunto B ele recebe o nome de contradomínio da função contradomínio da função que são as variáveis dependentes são os valores de Y ele é chamado de contradomínio pessoal mas eu estava lendo aí eu ouvi falar de um conjunto imagem né quem é o conjunto imagem turma o conjunto imagem ele está dentro do contradomínio ele é formado apenas por aqueles elementos que são imagens porque se você observar o conjunto B eu tenho elementos que estão associados aos elementos de A e tenho elementos que não estão né essa galera não está mas esses aqui 6 o 4 o 2 o 0 e o menos 2 eles estão associados então esses aqui são chamados de conjunto imagem onde é que está o conjunto imagem está no contradomínio são os elementos que são imagens é obrigado ser todos não pode ser que seja pode né pode tem até nome depois a gente vai estudar características de função a gente vai ver fala de função injetora sobrejetora bijetora uma situação onde o contradomínio ele é igual ao conjunto imagem pode acontecer não é obrigado que aconteça então nesse caso aqui esse conjunto aí é o conjunto imagem da função ele é formado apenas pelos elementos do contradomínio que são imagens que estão associados aos elementos aqui do conjunto A no caso é só o 6 o 4 o 2 o 0 e o menos 2 certo turma então esse aqui é o conceito a ideia de uma função certo e os elementos que compõem uma relação de função certo vamos resolver agora algumas questões envolvendo esse assunto questão 1 uma locadora de automóveis cobra um valor P diário no aluguel de seus carros da seguinte forma um valor fixo de 60 reais mais 1,50 por quilômetro x rodado qual das expressões abaixo representa o valor pago pelos locatários em função dos quilômetros rodados então turma olha só essa é uma questão de função à medida que ele associa duas grandezas né dois conjuntos você tem o preço né do aluguel do automóvel e esse preço do aluguel ele está em função ele depende de que ele depende de uma outra variável que é a variável x que é a quantidade de quilômetros rodados então na questão ele quer justamente a lei de associação né que associa logicamente os valores do aluguel P aos valores x de quilômetros rodados tá então ele quer a lei de formação aquela lei que associa os valores então veja só nós vamos chamar de P o preço do aluguel né e x a quantidade de quilômetros rodados então ele fala o seguinte que o preço é calculado da seguinte forma você tem 60 reais fixo mais 1,50 por quilômetro rodado então como é que você pode escrever essa expressão da seguinte forma você tem o preço P igual né aos 60 reais fixo não é isso mais um valor que vai depender da quantidade de quilômetros né ele falou que é 1,50 por quilômetro então fica 1,50 multiplicado por x então essa é a expressão que associa o preço ao quantidade de quilômetros rodados nossa resposta correta é a letra C de casa beleza turminha ok vamos para a segunda questão dada a função f de x igual a x ao quadrado onde x pertence aos reais e y pertence aos reais o valor de f de 1 mais 3 vezes o f de menos 1 menos 5 vezes o f de 3 mais o f de 0 é ó turma isso aqui é a lei de formação quando ele quer nesse caso o valor de f de 1 o que ele quer saber ele quer saber o valor de y quando x for igual a 1 ele quer saber a sua imagem então nesse caso para eu saber o valor dessa expressão aqui eu preciso calcular o valor de cada um desses elementos aqui ó tá então vou fazer isso separadamente o f de 1 vai ser igual você substitui o x por 1 fica 1 ao quadrado menos 1 ou seja o resultado disso aqui é 1 menos 1 que é igual a 0 isso quer dizer que quando x for igual a 1 o y é 0 é a sua imagem tá vamos calcular agora o f de menos 1 então o f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos o menos 1 ok ó menos 1 ao quadrado é 1 menos com menos é mais nós temos 1 mais 1 igual a 2 então nós temos que o f de menos 1 é igual a 2 tá vamos calcular o f de 3 então o f de 3 fazer a mesma coisa vamos substituir o x por 3 então teremos 3 ao quadrado menos 3 então teremos o que? 9 menos 3 que é igual a 6 por último nós temos o f de 0 turma o f de 0 vai ser igual substitua na lei de associação o x pelo 0 fica 0 ao quadrado menos 0 que é igual a 0 certo? agora vamos substituir aqui ó esse f de 1 é 0 mais 3 multiplicado pelo f de menos 1 que é 2 menos 5 vezes o f de 3 que é 6 mais o f de 0 que é 0 ó nós temos então 3 vezes 2 dá 6 menos 30 e 6 menos 30 dá menos 24 ok? beleza? então a resposta correta da nossa questão é a letra d de dado certo? e vamos para a última questão seja a função f definida pela lei f de x igual a x menos 2 sobre raiz quadrada de 2x menos 1 os elementos do conjunto dos os elementos do conjunto A qual número pertence ao domínio dessa função? turma quando a questão não dá o domínio da função que são os valores de x você considera o domínio sendo todos os reais agora quando a sua lei de associação ele possui alguma restrição para x algum valor que impede que esse elemento fique dentro dos reais aí você vai ter que calcular tá? então por exemplo nessa nossa lei de associação você tem no denominador uma raiz quadrada então nós temos algumas restrições aqui primeiro que esse valor aqui não pode ser zero porque não existe divisão por zero e outra coisa não existe raiz quadrada de número negativo então nós temos algumas restrições para x que deixam alguns números alguns elementos fora dos reais então nesse caso aqui o que a gente tem que fazer? esse 2x menos 1 ele tem que ser maior do que zero certo? por dois motivos porque se esse aqui for zero a raiz quadrada de zero é zero e não existe zero no denominador não existe divisão por zero e ele tem que ser positivo né? por quê? porque não existe raiz quadrada de número negativo então eu vou eliminar os valores de x que ficam e deixam a expressão nessa situação então esse 2x menos 1 tem que ser maior do que zero resolvendo essa inequação você tem 2x maior do que 1 x maior que 1 meio então o domínio da função tem que ser maior do que 1 meio porque se ele for igual ao meio ele anula esse radicão esse radicando desculpa e se ele for menor do que 1 meio isso aqui fica negativo e não existe raiz quadrada de número negativo então domine os valores de x possíveis são os maiores com 1 meio desses números que nós temos do conjunto A qual é maior do que 1 meio? turma só o número 2 que é a resposta do exercício só o 2 ele é o número que atende essa condição aqui ok galera? beleza? não esqueçam de acessar a plataforma Gonçalves Dias nos sigam lá lá tem muito conteúdo inclusive esse conteúdo vai estar lá para vocês acompanharem ok? valeu até a próxima Tchau Tchau Obrigado.